O primeiro acidente aconteceu na Avenida Senador Clodomir Cardoso, no bairro Volta Redonda. O condutor deste Fiat Palio foi desviar de uma motocicleta e perdeu o controle do veículo, batendo nesta árvore. O motorista Givanilson Silva de Sá, de 30 anos, precisou ser socorrido pelo SAMU e levado ao hospital. Ele não teve fratura, se o estado de saúde dele era considerado estável até o fechamento desta reportagem. Este aposentado, que presenciou o acidente, conta o que viu. Eu estava aqui dentro de casa, estava assistindo o jornal, quando eu vi foi a pancada, que eu saí e o carro já estava virado, tinha entrado na árvore e estava virado, com os patos me deu para cima. Tinha desviado de uma mota e chegou a acontecer isso, batendo na árvore. Ficou desacordado por um tempo, depois começou a chamar pela mãe. E o mototaxista? Ninguém viu, acho que foi embora. O segundo acidente aconteceu no bairro Nova Caxias. O motorista desta caminhonete também foi desviar de motocicletas e acabou tombando o veículo na calçada desta igreja. No carro estava um condutor e mais duas pessoas. Todos foram levados para o hospital, sem maiores complicações. O outro acidente ocorreu na BR-316, próximo à ponte de cimento. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da caminhonete que seguia viagem de Codó para Caxias, Tabson Aurélio Neves da Silva, para não bater em um caminhão que vinha na pista contrária, desceu a ribanceira e capotou o veículo, que ficou com os quatro pneus para cima. Ainda de acordo com a polícia, chovia na hora do acidente. A Hilux pertence à UEMA. O motorista foi socorrido pelo SAMU e liberado instantes depois, sem maiores consequências.